Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Carlos do canal CRM Games Galera, estamos de volta aqui para mais uma gameplay da série Pokémon Esmeralda em português Beleza galera? Galera, desde já já peço que vocês se inscrevam no canal e deixem seu joinha para estar fortalecendo o canal Valeu galera! Obrigado a todos e bora pro jogo! Obrigado! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?